Música Vereador pelo Democratas, doutor Laércio Sandes, apresentou na casa um projeto de lei que cria na cidade a exigência de salas de cinema que ofereçam sessões especiais para pessoas com autismo. Confira! E agora no Jornal da Câmara a gente conversa com o vereador doutor Laércio Sandes, que apresentou na casa o projeto 736 em 2020 que trata de sessões de cinema adaptadas para pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Obrigada pela entrevista, vereador. É um projeto que inclui essas pessoas também nas sessões de cinema, vereador? Exatamente, é mais ou menos isso. O projeto é baseado já em algumas cidades que passaram a ser uma realidade como a cidade de São Paulo e até mediante um diálogo que eu vim desenvolvendo com a Alexandra do CIAG, nós apresentamos essa propositura onde se propõe que os cinemas da cidade tenham sessões adaptadas mensalmente. O que significa isso? Com relação à iluminação, com relação aos decibéis que vai ser envolvido, então há que haver sessões específicas voltadas para os jovens, as crianças, os adolescentes e seus respectivos familiares para que possam ser incluídas também em benefício da cultura da cidade. Essas pessoas que de certa forma são excluídas, são marginalizadas e eu penso que o projeto foi apresentado e agora a gente espera a deliberação dentro de em breve e quando haver o parecer das comissões, o que eu assim espero e que venha a ser votado e esperamos que dentro de algum momento se torne lei a favor da população da cidade. Um dos itens do projeto, o vereador, trata sobre a livre circulação dentro da sala, né? Porque talvez numa sessão aberta a todas as pessoas, as outras pessoas que estão assistindo não compreendam que uma pessoa que tem autismo talvez precise levantar durante a sessão, circular um pouco e o projeto fala sobre isso. Exatamente, tem que colocar uma condição mínima e deixar a flexibilidade das pessoas com essa situação aos cuidados dos seus familiares, então não pode segurança do cinema, segurança das redes existentes na cidade definir. Então eu acho que esse papel cabe às famílias, por isso que a proposta põe um pouco de liberdade aos familiares nessas salas que a gente imagina que quem vai estar nessa sala são normalmente as pessoas envolvidas com o tema. Dificilmente nós teremos as pessoas que não estão vivenciando essa situação que é um problema que nós temos na nossa atualidade. E o projeto prevê, caso vire lei, multa para quem não cumprir essa sessão mensal para essas pessoas especificamente? Exatamente, existe uma proposta de multa, porque não justifica você aprovar uma lei e você não colocar sanção se não cumprir as regras do Alvará de autorização e funcionamento na cidade de Guarulhos. Assim como ocorre já em São Paulo, que foi aprovado recentemente, aqui em Guarulhos também nós colocamos em números de UFG. Eu só não me lembro o número agora, mas existe uma advertência, esse caso não cumpra, pode gerar multa e outras implicâncias mais. A expectativa era de que todos cumprissem sem multa, mas não cumprindo... Precisa, né? Infelizmente tem que ter a sanção, igual eu, você, a gente dirige aí e passou no semáforo vermelho vai ter a multa. Então é necessário haver para que a gente discipline as regras e faça com que a lei realmente seja obedecida. É certo, obrigada, vereador. Eu que agradeço. Música 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 Música